Eu vou chegar lá, mas não vou chegar sozinha. Vou junto com meus sonhos e com meus valores. Vou junto com quem está do meu lado, caminhando comigo. Ajudando a me preparar bem para tantas conquistas que tenho pela frente. Mas também me ajudando a ser uma pessoa do bem. Falar muitas línguas é importante. Mas contar com uma educação que valoriza, que a minha família valoriza, é o mais importante. Não só virtudes, nem só habilidades. Eu preciso de um lugar onde elas caminham sempre juntos. Para me fazer uma pessoa muito melhor. Me fazer ir muito mais além. Na vida.